E aí clã, Sheldon aqui de novo, a gente tá voltando com Resident Evil 2 Remake Jogo de terror aí pra PC, Xbox One e Playstation 4 Foi um presente aí de um amigo do clã, o Destino Inexorável E hoje a gente vai continuar a partir do laboratório, vamos fazer o... Não, pera, nossa, nada a ver, a gente vai fazer o final do esgoto Vai, dei spoiler Muito bem, a gente tá aqui onde parou A gente viu que a guria aí do outro... Do episódio anterior tá lá, a Ada Wong tá lá jogada no meio do lixo A gente tem que resgatá-la Para tal, precisamos resolver este quebra-cabeça aqui, este enigma Precisa de peças e nós não as temos Antes de mais nada, a gente vai dar uma limpada aqui no nosso... Nas nossas coisas, a gente vai armazenar isso, armazenar isso E armazenar também essas plantas, a gente precisa de espaço E é isso Vamos que vamos A gente já tem um mapa É uma área curta o esgoto Entretanto, é uma área que você tem que ir e voltar diversas vezes Para ir abrindo caminhos Aqui a gente já começa bem Quietinho, fica quietinho Valeu Valeu A área que eu queria Já tá levantando Que linguajar é este, Leon? Daqui pra frente, todas as áreas que a gente foi abrindo Eu acho interessante E eliminando os zumbis que estão jogados no chão Que eles tendem a voltar à vida É um grande infortúnio Consome muita bala Mas é necessário Muito bem A gente vai ter que descer aqui É sinistro e horrível Mas é necessário Pegamos aqui uma chave Essa chave vai ser utilizada mais tarde Eu quase com certeza que aqui tá quebrado A gente não tem o que ganhar subindo aqui Nem uma plantinha, nem nada Não tem problema Segue o jogo A gente está voltando pra cá Esse cara ainda tá vivo Minha nossa Que cara chato A gente vai utilizar isto Abriu E agora a coisa começa a ficar feia, viu? Aqui tem uma granadinha Granada nunca é demais É uma área complicada Olha lá o tamanho do bicho, ó Quase certeza que a gente tem que ir pra cá Olha lá, olha como ele vem Só sai correndo Sai correndo e usar aqui Se eu não me engano A gente gastou todos os usos Toda a utilidade desse item O monstro, ele não sobe aqui Não dá dano na gente Eu acho Tomara que sim Pode ver que é meio nojentona Mas faz parte Pegamos mais um rolo de filme Mais um pedaço de pochete Mais um pochete Quantos pochetes o leão carrega? Pochete pra caramba, cara E olha só que legal Aquela chave que a gente pegou Abre aqui Não, não abre Droga Não, não era bem o que a gente queria Mas tá bom Abre aqui Isso A gente gastando bala Assim como se Sobrasse bala no jogo O que é que a gente encontra? Mais pólvora Cuidado isso aqui Isso, perfeito Aqui mais um panfleto SZF Olha, é uma pista aí De algum Cadeado, hein Mais balas E aqui a gente vê Que tem umas marcas na parede Que pode empurrar Este armário Dando acesso a uma área Bem legal É o caminho de volta Para a delegacia Aqui a gente tem alguns itens Mais umas balonas pesadas Desert Eagle E também a gente vai pegar Um upgrade de Desert Eagle Aqui Não tem inimigos Nosso inimigo é o nosso Medo e a nossa incompetência Vamos guardar umas coisas Pegar um item E já fazer a combinação Ali Vocês vão ver que legal Aqui a gente volta a usar Este item Que gira, gira Eu tenho quase certeza Que ele já não tem mais utilidade Eu estava errado Bastante errado Vamos armazenar isso Armazenar isso A chave com o outro Aqui a gente vai pegar A chave USB É isso Vamos salvar Porque foi um grande avanço Os jogos que a gente joga Tem que ter save pra caramba Senão Não é nosso gameplay É um gameplay falso Se não tiver multisaves O leão já está Só o pó da rabiola Vamos leão Vamos leão Que a gente desce Mais Ali pro outro lado Teria acesso As garagens Enfrentamos o primeiro chefe A gente vai dar Examinada Perfeito Usa Coletor Para quem ele está aí Com a gente A gameplay de hoje É longa Sempre longa A gameplay de Resident Evil Eu não sei ao certo Qual é a vantagem Desse item Que a gente Pegou Eu acho que ele Melhora a estabilidade Da arma Quase certeza Que é isso Não temos mais programa de zumbi Errado Vamos usar aqui A chave Aqui mais um monte De itens interessantes Munições Munições Eu não sei Mas eu acho Talvez em um outro momento Em uma outra realidade Nós Usaríamos ali Aquele Aquele girador A gente recupera A peça Podem ver que a chave Está checada A gente vai tentar Voltar Para onde estávamos Antes Sempre equipar O revólver normal E uma granada Para resolver Para resolver aqui Com esses amigos Esses monstrinhos Vamos ver Se ela Consegue fazer Deu certo Deu certo Deu certo Foi um sucesso Aqui não é para ter Mais nenhum zumbi Vivo Todos os zumbis Mortos Vamos voltar lá Para o save Já colocar o cavalo Lá Descartar a chave Fazer munição Para 12 Bastante munição Vai precisar De muita munição De 12 Vamos dar uma olhadinha Aqui Aqui vai o cavalinho Ah É o É o cavalinho Aqui vai o cavalinho Aqui a gente não sabe Onde vai a torre Nem as outras peças Que ainda vamos pegar Vamos deixar aí Espetado Para mais tarde Faltam duas peças Que a gente vai buscar agora A gente não salvou? Salvou? Que burrice Paciência Vamos sem salvar Então Agora começa O momento de tensão Porque a música Começa a ficar mais sinistra Ah Também um susto De um negócio Que não faz nada Tá bom Então Aqui Não é bom Viu? Tem todos os zumbis Lembra que eu recomendei Matar todos? Então Aqui não é o caso Vamos lá Sempre de olho Pra ver se tem aqueles Tem isso aqui Puts Pegou já gente Granada nele Dá a volta Que é possível passar E a gente fez uma burrice Não tem problema Granada nele também Contorna aqui Contorna aqui Aqui tem um saindo Desgoto também Só vai contornando Muito tenso Agora eu não lembro Se tem mais inimigos Pra cá Acho que não Agora somente O inimigo São as portas O que temos aqui Mais uma planta Vamos combinar Não sei se a gente tem espaço suficiente No inventário Muito bem Está vendo É um mini puzzle Aqui Esta porta está travada E a gente já Pega lá de uma peça Já vai usar Esta peça aqui Tem peça certa Susto Aqui Está aí O rei Pegamos Mais uma pecinha Não lembro Se tem inimigo Acho que tem Esse cara aqui Não parece bem Vamos fingir Que isso não aconteceu Vamos combinar Com esse cara aqui Deixar um negócio Potente Bonito Robusto A gente já usa o rei Vamos pegar uma arma Extraordinária Uma arma tão boa Tão boa Que a gente não pode Ficar usando Não gasta Tem uma hora Que vai ser importante E não é agora Pronto Não sei se quebra-cabeça É mais difícil Agora Olha só Que interessante Colocar a rainha Coloca o rei Aí a gente tira a rainha E finalmente Tira o rei Completo aí o serviço E agora De volta Pesadelo Pesadelo E a gente só tem Uma granada E eu fiz o favor De jogar a faca Fora E eu fiz o favor De jogar a faca fora De jogar a faca E eu fiz o favor Vamos ficar calma Que vai entrar Achei que o bicho tinha desaparecido Achei que o bicho tinha desaparecido Vamo, vamo amiguinho, vamo, vamo que você aguenta Tá envenenado, tomara que um suco Lembra que eu falei que não era pra usar essa arma Oh oh, arma errada Ah, minha nossa Melhor do que eu esperado, não foi bom, mas também não foi ruim Muito bem Bom, lá vivo tem agora mais um desses, pesadelinhos Tomamos hein Gastamos todas as granadas também Não sei como, mas a gente não ficou envenenado, não sei Acho que é porque a erva que a gente fez combinada era muito forte Ou a gente está envenenado, não, estamos bem Tudo está bem, o bicho vomitou na nossa cara, mas tudo está bem Agora vamos com cautela aqui Só pra conferir Realmente, os mortos morreram mesmo Agora vamos resolver o puzzle Muito bem Vamos ver o que diz as pistas Tem quase certeza que o torre e o cavalo ficam na mesma parede E o bispo e a rainha não ficam lado a lado Aliás, a rainha e a torre ficam opostas Muito bem Aqui, inicialmente A gente só tem Dois lados que podem ser opostos Com 100% de certeza que é o meio Então a rainha e a torre ficam no meio Agora a rainha e o bispo não ficam no mesmo lado Então de que lado está o bispo? Eu acho que isso aqui é o peão E esse aqui é o bispo Então aqui a torre Não, aqui é o rei A rainha e a torre, não, fica do mesmo lado A gente pega a torre Coloca a torre aqui Coloca a rainha aqui E aqui coloca o E aí E não funciona E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem A gente inverteu a ordem Colocou Na ordem ficou Peão Rainha Rei E aí do outro lado ficou Cavalo Torre E Bispo Muito bem Tá quase no fim Eu acho Tomara Aqui para o nosso Para a continuação A gente vai pegar uma Mix de ervas Facas Vai pegar tudo Vai pegar bastante coisa Vou falar bastante A gente teria que abrir aqui Onde está a Ada Onde está trancada E agora que começa o desacerto E agora que começa o desacerto Vai ter mais ervas Combinando com isso Combinando com isso aqui A gente vai fazer uma bomba Medicinal Não tem algum Popular Ainda tem aqui Um puzzle Feito Feito E agora O que vai acontecer O que vai acontecer Nossa a gente está pegando fogo Por que Dá um tiro no braço dele Quase certeza Não foi bom Não foi bom Não sei o que está rolando Não, mas A gente está Meio desastroso Muito bem Agora a gente fica aqui Prontinho A gente vai sair correndo igual o outro Só corre Torcer Torcer para ele ser pesado Vamos, vamos, vamos Primeira vez a gente sempre Dá uma falhada, viu Opciono aqui Um pouquinho Uh Tomamos, hein Bombonero, bombonero E aí, ó Vamos, vamos, vamos Tem que ficar assim Uh, pegou Eu não me lembro disso Acontecer antes, viu De ele sobreviver Nossa, que fino, hein Talvez ele tenha Uma quantidade de HP Fizemos Fizemos Muita antecedência Tem que ter cuidado Para não tomar junto, viu Mantelha ali Agora foi, hein Tá feio, hein Credo É muito bom, né É muito bom A gente pegou munição para essa arma Pegamos uma Uma granada também, uma flecha Olha Olha, tem uma planta bem aqui A gente não viu Vamos combinar aqui tudo Tem uma Um coquetel Vamos lá Vocês sabem que a gente pula Nos diálogos, né Mas a Ada está bem Beleza A Ada, estando bem A gente vai voltar lá Para onde estava A gente gastou bastante A gente gastou bastante Uma missão, viu Não era a intenção gastar tanto Ela vem devagarinho Mas ela chega E agora A gente vai vir aqui Ela eventualmente chega Um dia chega Deixa ela vir Por isso que é importante Limpar os zumbis Para ficar mais fácil Esses momentos assim Que A gente está mais fragilizado, né Já chegou aí no No que estava barrado Ela tem a pulseira, né Que a gente pegou no incinerador Quando jogou com ela E aí o spoiler Que a gente deu No começo do vídeo A gente vai lá Para o laboratório Um Umbrella Muito bem Agora a gente que carrega O... Eu não cheguei a olhar aqui O que que temos aqui Então Um baú Que quiser armazenar itens Mas aqui é tranquilo A gente já vai encerrando o vídeo Só vou mostrar onde salva O laboratório da Umbrella Tá meio esquisito as cores Mas a nossa VGA Mas a nossa VGA Já não seja Necessária Para desfrutar Dos gráficos mais incríveis Só vai, não tem problema Não, 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 não Aqui já não é tão simples Só vir aqui e fazer uma verificação É possível entrar aqui Mais munição Logo de cara Mais munição Logo de cara Uma pasta com mapa E é isso Vamos ver E aquilo ali Tem vontade de botar tudo no bolso Levar embora tudo Depenar a Umbrella Então Os e-mails E aqui a gente vai Salvar E encerrar por aqui Armazenar Isso aqui a gente vai armazenar também E é isso pessoal Gostaram do vídeo? A gente avançou bastante em pouco tempo Deixa um like, se inscreva no canal Adãoem os nossos vídeos A gente está jogando Resident Evil 2 completo Não é muito Nossas práticas jogar esses jogos modernos Mas está aí É um presente e a gente queria jogar demais isso aqui Obrigado mais uma vez ao Destino Inexorável A gente joga outros Metroidvanias Outros não A gente joga Metroidvanias Jogos Retro Jogos Indie Esse é o nosso foco Dá uma olhadinha nos nossos vídeos se quiser Deixa um comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Pifa Amizade